Muito obrigado e volte sempre. Próximo! Oi, boa tarde, amigo. Boa tarde, senhor. Eu que posso ajudá-lo? Ah, vou querer um hambúrguer, por favor. Qual hambúrguer, senhor? Um hambúrguer que tem carne dentro. Senhor, todos têm carne dentro. Não, eu sei. Só qualquer aquele que tem queijo, pão, cebola. Um hambúrguer. Senhor, todos têm essa coisa que você falou, né? Mas fácil falar o nome do hambúrguer. Não, não é mais fácil, porque eu não tô sendo patrocinado pelo seu estabelecimento pra tá falando o nome do seu produto. Não é verdade? Entendo, senhor. Mas se o senhor não falar o nome do produto, vai ficar difícil adivinhar, né? Ah, meu amigo, mas você viu o Cristiano Ronaldo falando o nome daquele shampoo anti-caspa sem ganhar milhões de dólares pra isso? Não, né? Eu não vou falar o nome do seu produto aqui de graça, ficar fazendo propaganda pra todo mundo. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Eu tenho que me valorizar pra ser valorizado. Entendi, senhor. Então, senhor, aponta aqui pra mim no painel qual hambúrguer você gostaria. Ah lá, aquele ali, ó. Ah, o Pork Burger. Quem tá falando é você. Quem falou aí mencionou a marca do... Fui eu que falei, não foi? Você falou aí, tá falado. Eu não tô sendo pago pra falar nada. Eu vou ficar botando o nome de marca na minha boca sem tá ganhando nada. Senhor, senhor, senhor. Pelo amor de Deus, eu não vou lá. Eu, hein, que é. Qual a bebida? Acrilíquido preto. Qual? Coca-Cola. O melhor refrigerante pra você. Coca-Cola. 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 Primeiramente, diguidinho, seguramente você deve estar se perguntando. Caraca, hoje é sexta-feira, por que tem vídeo no canal It? Porque agora o canal It vai postar dois vídeos na semana. Toda terça-feira, 10 horas da manhã. E o outro sexta-feira, 10 horas da manhã. E por que isso, maracujá? Porque nós chegamos a um milhão de inscritos. E isso graças a vocês que curtem o nosso trabalho. Galera, muito obrigado a todos vocês que sempre estiveram aqui, se inscreveram, compartilharam, e deram aquele like boladamente bolado aqui embaixo. Vocês são Pikachu Fly. E mais um recadinho aqui pra vocês. Se você curta o nosso trabalho e quer ver a nossa peça Primeiramente Comédia, se liga na nossa agenda aqui do lado, meu irmão. O bagulho tá bolado. Vamos fazer São Pedro da Aldeia, Saquarema, Caxias e Alcântara. Tamo junto. Não tem mais o que falar. Adios. Tchau, Miguel Falabella.